Hey DJ, não pares de tocar Levanta esse som que elas estão a delirar Hey DJ, é sempre, sempre a abrir Levanta esse som que a malda está mesmo a curtir A festa começou, ninguém me vai parar A noite está demais, tudo pode acontecer Está tanto calor, é de enlouquecer Ai, com tanta mulher, eu quero-me perder Agora já escolhi meu pai Oh, 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 oh E vai ser sempre a bombar Oh, 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 oh Hey DJ, não pares de tocar Levanta esse som que elas estão a delirar Hey DJ, é sempre, sempre a abrir Levanta esse som que a malda está mesmo a curtir A festa começou, ninguém me vai parar A noite está demais, tudo pode acontecer Está tanto calor, é de enlouquecer Ai, com tanta mulher, eu quero-me perder Agora já escolhi meu pai Oh, 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 oh E vai ser sempre a bombar Oh, 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 oh Hey DJ, não pares de tocar Levante esse som que elas estão a delirar Hey DJ, é sempre, sempre a abrir Levante esse som que a malda está mesmo a curtir Agora já escolhi meu pai Oh, 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 oh E vai ser sempre a bombar Oh, 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 oh Hey DJ, não pares de tocar Levante esse som que elas estão a delirar Hey DJ, é sempre, sempre a abrir Levante esse som que a malda está mesmo a curtir Oh, 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 oh